Desde março ficou mais cara a conta de energia em Rondônia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, aprovou que a Eletrobras Rondônia fizesse reajuste de 16,9% no custo da energia para as mais de 560 mil unidades consumidoras do Estado. Para a população, os últimos meses têm sido de reclamação. Eu pago aluguel, ainda tenho que pagar a energia absurda dessa, é difícil mesmo. Nós pagávamos até 80 reais, agora está vindo 290, 260. Eu mesmo estou saindo daqui agora porque dobrou o valor da minha fatura. O gerente de regulação da Eletrobras Rondônia explica o salto no preço da conta de energia. Tivemos a chamada revisão tarifária extraordinária. Ela decorreu em razão das condições hidrológicas desfavoráveis que havia no país, e como nós estamos no sistema interligado nacional, essas condições elevaram o custo da energia. A insatisfação com o sistema de energia não é uma exclusividade dos rondonienses. Um consumidor de Manaus registrou, através do aplicativo do AmazonSat, Eu Amazônia, reclamação sobre constantes quedas no fornecimento de energia e o custo com a cobrança das bandeiras tarifárias. Como ainda estamos em condições hidrológicas não totalmente favoráveis, nós estamos na bandeira vermelha. Essa bandeira vermelha é um plus mais elevado que também está sendo adicionado a essa tarifa. Os consumidores têm dificuldade em pagar as contas em dia. Isso, de uma certa forma, tem aumentado, sim, a nossa inadimplência. Em Rondônia, estão localizadas duas das maiores hidrelétricas do Brasil. E a população cobra que a presença dos empreendimentos aqui resulte em um custo menor na conta de energia. Fornece para fora, em vez de fornecer uma melhor qualidade para nós, e com um custo menor, no mínimo 50% a menos. Qualquer hidrelétrica, em qualquer ponto do território nacional, ela tem impacto no custo final da energia, porque nós estamos no sistema interligado nacional. Na medida que esses empreendimentos entram em operação, eles forçam o preço da energia para baixo. Com alto custo das despesas com energia, os consumidores fazem o que podem para reduzir o consumo. É o caso desse empresário, que mudou alguns hábitos aqui no salão. Conta para a gente que tipo de mudanças passou o empreendimento. Começou esse ano. Com o movimento de dezembro, a gente achava que tinha vindo muita energia, mas janeiro começou a vir em março também. O que a gente chamou? Engenheiro elétrico. Começamos a diminuir a quantidade de cobras e escovas do próprio estacionário, porque cada secador ligado são 17 lâmpadas de 100 volts, alguns até 19 lâmpadas de 100 volts. Começamos a não deixar luz acesa em alguns lugares. E mais gente tem usado alternativas para diminuir a despesa com energia elétrica. Desligando o ventilador, não liga ar condicionado. Deixa somente para ligar durante a noite. Em novembro, a tarifa de energia em Rondônia passará por readequação. Nós esperamos, é claro, que haja uma redução.